Salve, salve galera, RyzenGamer trazendo mais um vídeo aqui pra vocês, nós estamos aqui com esse interior bolado, esse ronco louco e vamos ver se vocês, adivinha aí hein, que caminhão que eu tô galera, chuta aí pra nós, fala aí pra nós, será que alguém adivinha, hein, não né, então vamos mostrar, pela altura já dá pra saber né galera, é o Bob do Murilo galera, mais alto do Brasil aí ó. Então é isso aí galera, eu tô mostrando o mod pra vocês aqui na oficina, pra vocês verem aí os opcionais, tudo certinho, é, cabine é uma só, tá, o chassi é o 6x2, motores de 300 a 540, motores de 320, transmissões originais, interior pra aparecer os PX, você escolhe aqui ó, interior Bob, tranquilo galera, pinturas estão todas funcionando aí, aqui ó, aqui ó, você tem opcional de máscara ali ó, do farol, beleza? Aqui ó, é a placa, mas se você selecionar aqui o, o para-choque aqui já vem a, a, a placa ali no caso quando você troca, tá vendo, ó, se você colocar o para-choque curto aí você troca a placa aqui ó, beleza? Aqui vai ser a, a grade ali, você pode pôr pintável ou não né, você pode escolher, aqui ó, L1 aqui vai ser o lameiro desse lado do para-lama, aqui tem um outro lameiro, aqui é o tanque, se você jogar, puxar um pouquinho aqui pro cantinho aqui ó, vai ser o escapamento, esse dome aqui é o do escape, beleza galera? Lameiro, foguinho aqui atrás, aqui ó, beleza? Bem top aí, aqui vão ser as lanternas, você pode estar escolhendo aí qual lanterna que você vai colocar, tranqueleira, esqueci de mais alguma coisa, a foguinha aqui ó, beleza? E é isso aí galera, esse é o mod, espero que vocês curtam, aqui tem a opção de parar, do, para-sol ali, você pode escolher cinza, plástico e pintado. E o interior, tá aí ó, boladão. Então é isso aí galera, é o mod que a gente tá apresentando hoje aí pra vocês, link direcionado lá pro canal que liberou o mod, é nóis, RiseGamer, valeu, tamo junto, fui! E aí